Eu vejo a vida melhor no futuro Eu vejo isso por cima do muro E a hipocrisia do que insiste em nos rodear Eu vejo a vida mais clara e farta Refleta de toda satisfação Isso tem direito do firmamento ao chão Eu quero ver o amor numa boa E isso vale pra qualquer pessoa Realizar a força que vem de uma paixão Eu vejo um novo começo de era Com gente fina, elegante e sincera Com habilidades pra dizer mais cedo que não Hoje o tempo voou Escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir Que não há tempo que volte a ver Vamos viver tudo o que há pra viver Vamos nos termos de Eu vejo um novo começo de Eu vejo um novo começo de Eu vejo um novo começo de